As sucuris, ou anacondas, são encontradas em quase todos os países da América do Sul, principalmente nas regiões centro-oeste e norte do Brasil. Essas cobras são mundialmente conhecidas por terem um tamanho assustador, chegando a medir até 12 metros de comprimento. Mas, ao contrário do que muitos pensam, essas cobras não oferecem risco na maioria das vezes. Mas, acontece que o ser humano, como sempre, tenta invadir o hábitat natural das serpentes. O resultado? É o que vamos te mostrar no vídeo de hoje. Eu sou Ricardo Bressan e sejam bem-vindos ao Mega Fatos. E no vídeo de hoje fizemos uma lista com as 12 cobras gigantes que foram encontradas no Brasil. Então, já vai deixando aquele mega like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Lembrando que a parte 2 desse vídeo vai estar no canal Mais Curiosidades. Então, assim que acabar de assistir esse vídeo, corre lá para ver a continuação. Bora para o vídeo? Sucuris de Porto Velho Esse vídeo foi gravado em abril de 2019, na BR-364, perto de Porto Velho, capital de Rondônia. Motoristas passavam pela rodovia quando, de repente, tiveram que parar os veículos e esperar uma sucuri de aproximadamente 5 metros de comprimento atravessar a BR. Enquanto a sucuri fazia a travessia, motoristas e moradores aproveitaram para registrar a cobra de vários ângulos diferentes. Os vídeos da sucuri de Porto Velho viralizaram na internet e rodaram o mundo. A sucuri rasteja lentamente e passa por cima da mureta de contenção. A cobra entra em um matagal e finalmente libera o trânsito. Uma semana depois, outra sucuri de 5 metros foi vista tentando atravessar a rodovia no distrito de Abunã. Infelizmente, um motorista que passava pelo local passou por cima da cobra algumas vezes, matando o animal. O motorista e a empresa de transporte estão respondendo na justiça por crime ambiental. Segundo biólogos, o avanço da área urbana do hábitat das sucuris faz com que elas busquem alimento ou moradia nas cidades. Um perigo para elas e também para os moradores. As sucuris não são venenosas e só atacam se sentirem que estão sendo ameaçadas. Por isso, o mais aconselhável nesses casos é ficar longe do animal e acionar o corpo de bombeiros para capturá-las e devolvê-las à natureza. Cobras de Bonito Um monitor ambiental que trabalha no Parque Eco Parque Porto da Ilha, na cidade de Bonito, Mato Grosso do Sul, entrou em contato conosco e nos forneceu algumas imagens exclusivas das cobras que habitam o parque. A primeira cobra foi vista rastejando bem lentamente no meio das pedras, em uma cachoeira do parque. O monitor que nos cedeu a imagem disse que a monstruosa cobra media de 5 a 6 metros de comprimento. Essa outra cobra de 5 metros foi vista em um galho de uma árvore. Segundo o monitor, não foi possível saber se ela estava morta ou apenas dormindo. Isso porque quando as serpentes estão dormindo, elas ficam completamente imóveis. De qualquer forma, é melhor não arriscar e chegar perto desses animais. Nesse outro vídeo, também disponibilizado com exclusividade para o Megafatos, vemos não apenas uma, mas sim quatro sucuris. Alguns turistas e biólogos passavam pelas margens do rio Formoso quando encontraram as serpentes que estavam em processo de acasalamento. O que mais chama a atenção nesse vídeo é o tamanho assustador das sucuris em relação ao bote dos turistas. Segundo o monitor, a sucuri do meio media entre 9 e 10 metros e as outras três sucuris de 4 a 5 metros de comprimento. Mas você deve estar pensando, por que as cobras do parque não atacam mesmo as pessoas chegando tão perto? Segundo o monitor que nos cedeu as imagens, a cadeia alimentar do parque já está tão equilibrada que elas não precisam atacar. Isso porque não falta alimento para elas, ou seja, as cobras só atacam quando realmente sentem questão sob ameaça. Sucurida hidrelétrica Sucurida hidrelétrica A cobras vem rastejando bem devagar e tenta passar pela grade. A cobra não consegue passar e parte para cima do funcionário que estava filmando. Felizmente, o funcionário conseguiu escapar e a cobra acabou caindo no vão da eclusa da usina. Posteriormente, foi resgatada pelos bombeiros da cidade. Quer transformar o teclado do seu celular? Então baixe agora mesmo o aplicativo Roque e Teclado. Com ele, o teclado do seu celular vai ficar incrível. Com o Roque e Teclado, você pode adicionar vários efeitos diferentes ou usar os famosos ícones flutuantes que são exclusivos do app. Como fazer isso? Abra o aplicativo Roque e Teclado. Depois vai em menu de efeito 3D e escolha o ícone que mais gostar. Você também pode usar seu próprio ícone. Como? Pressione o botão mais e escolha a imagem que preferir. Abra a Play Store e escreva Roque e Teclado na barra de pesquisa. Aí é só clicar na primeira opção e fazer o download. O Roque e Teclado é de graça. Então instale agora mesmo e deixe o teclado do seu celular mais divertido. Estrada Alagada Depois de uma forte chuva que durou a noite toda, uma estrada da cidade de Nova Mamoré, em Rondônia, ficou completamente alagada. No outro dia, um morador percebeu que havia algo estranho em um matagal perto de sua casa. Isso porque, segundo ele, os cachorros estavam latindo muito. Quando chegou no local, o morador se deparou com a gigante cobra de 6 metros cruzando a estrada alagada. A cobra atravessou a estrada, entrou em um matagal e não foi mais vista na região. Aô, essa é grande, viu? Olha aí, já, o tamanho dessa cobra. A sucuri, anaconda. Agora vai embora. Esse vídeo foi gravado na beira da rodovia 364, no interior de Rio Branco, no Acre. Motoristas passavam pela BR quando se depararam com uma cobra gigante de 5 metros saindo de um matagal. A sucuri rastejou um pouco pela beira da rodovia, mas devido à grande movimentação dos motoristas, a cobra acabou voltando para o matagal e não foi mais vista. É uma cobra, viu? Selfie com a sucuri Moradores de Manaus, no Amazonas, passavam pela BR-319, quando encontraram uma sucuri de 4 metros. Os moradores, sem noção do perigo, tiravam selfies e tentavam passar a mão no animal. Em um determinado momento, a cobra se encolheu para se defender e os moradores levaram um baita susto. Apesar de parecerem dóceis, as sucuris atacam se sentirem que estão sendo ameaçadas e, por isso, nós não aconselhamos que você chegue perto de uma cobra dessas. Sucuri de Nova Guarita Essa cobra foi encontrada no município de Nova Guarita, no Mato Grosso. Uma mulher e seu filho passavam pela beira da vazante, quando se depararam com uma enorme cobra de 7 metros, rastejando lentamente. Segundo a moradora que filmou o animal, sucuris são bem comuns na região. Mas essa foi a maior que ela já encontrou até hoje. Você viu? Depois fala que em água rasa não dá sucuri. Ela está querendo ir por seco. Por seco nada, ela vai vir para a palma. Para assistir a continuação, é só clicar no vídeo que está aparecendo no lado esquerdo da sua tela. Então é isso aí, galera! Se você gostou, não esquece de deixar aquele mega like e compartilhar com um parente ou amigo. Obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo! Obrigado por assistir esse vídeo! Legenda Adriana Zanotto